Um gaúcho que ficou cego depois de um acidente de trabalho venceu a depressão. Hoje ele se dedica à fotografia. Sem a visão, ele usa os outros sentidos para fotografar e o resultado é mesmo impressionante. O instrumento de trabalho é o mesmo de um fotógrafo comum, mas o Valdir faz as fotos sem enxergar nada. A visão é só uma parte do nosso corpo. Claro que ela é muito importante, mas ela não é tudo. O fotógrafo perdeu a visão aos 24 anos, quando trabalhava em uma fábrica de calçados. Quase entrou em depressão. Até que a professora de uma associação para deficientes visuais o incentivou a iniciar a atividade. Ela disse, claro que sim. Tu tem os outros sentidos, tu é capaz, tu é uma pessoa inteligente. Compra uma máquina e vamos lá, que eu vou te ajudar. Valdir usa o instinto para fazer as fotografias. Sem a visão, ele é guiado por outros sentidos, como a audição e o tato. E não recusa uma ajuda. É a esposa, Maria Terezinha, que guia o marido em busca do melhor ângulo. Eu escrevo para ele e ele vai dizer se gosta ou se não. Se ele gosta, o que eu faço? Eu oriento ele, coloco ele bem focado. E daí eu uso sempre os pontos cardeais, né? Direita, esquerda e em cima e embaixo. E o resultado são fotos como essas. Não tem meio de dizer que o cara não enxerga até. Então, perfeito que ficou, né? Aos 41 anos, Valdir faz exposições de fotos e palestras motivacionais e planeja gravar um documentário. Eu descobri a felicidade através da deficiência visual. Eu pensava que era feliz, hoje eu sou feliz. As minhas conquistas vieram depois da deficiência. Aprendi a valorizar o ser humano, a essência das coisas à minha volta. E a visão é um detalhe, mas ela não é o tudo.